Voltamos com o programa Cidades Leitores. Nosso assunto hoje é o impressionismo, uma nova maneira de pintar e ver o mundo que influenciou direto ou indiretamente todas as outras artes. Nosso entrevistado é o professor de teoria da literatura, Vitor Hugo Adler Pereira. Vitor Hugo, na pintura impressionista, os artistas se valiam da memória para retratar um momento fugaz da realidade. Na literatura impressionista, a memória também é propulsora de uma nova maneira, uma nova forma para captar a realidade? A visão deve te colocar em contato com estados mentais, com formas de percepção que não sejam propriamente racionais. E, então, isso te propicia também que você, através dos objetos, você evoque sensações passadas. Isso nos remete imediatamente à Proust, à Marcel Proust. Quem busca do tempo perdido é isso. Você começa com uma impressão. O cheiro da Madeleine, de um docinho, um pãozinho que ele comia. Marcel Proust foi um escritor francês conhecido pela sua obra Em Busca do Tempo Perdido, publicada em sete partes entre 1913 e 1927. Filho de um célebre professor de medicina e de uma jovem de rica e culta família judia da Alsácia, Proust teve vida tranquila e frequentou os salões da alta sociedade da época. Após a morte dos seus pais, com saúde frágil, passou a viver recluso e a esgotar-se no trabalho. Sua obra principal, Em Busca do Tempo Perdido, teve o primeiro volume, No Caminho de Soin, editado à custa do autor. Mas, logo, a poderosa Galimar aceitou o segundo volume, A Sombra das Raparigas em Flor, pelo qual Proust recebeu, em 1919, o Prêmio Goncourt. O escritor dedicou-se, então, sem repouso à escrita dos livros seguintes de sua obra maior, até 1922, quando faleceu acometido por uma pneumonia. Em várias passagens em busca do tempo perdido, durante a obra inteira, que é um conjunto de volumes que ele foi criando com experiências dele de percepção e de compreensão do mundo. E, na verdade, uma das experiências que inicia o relato dele é a experiência corporal, então, até sinestésica, de posições dele na cama para dormir. E ela te trazer a memória de um estado d'alma, a memória de um acontecimento. E é o grande exemplo dessa figura de linguagem, da sinestesia. Porque a sinestesia, ela te propicia até quase que retomar alguma herança nossa do pensamento mágico. O próprio Baudelaire, ele teorizava isso, dizendo que a poesia é uma busca de uma totalidade perdida, de sensações, um conjunto de sensações que nos permitem compreender o mundo. Então, você vê, a sinestesia é um acúmulo de sensações. Você citou há pouco alguns escritores brasileiros que utilizaram esses recursos do impressionismo. E há outros também? A gente pode dizer que no Graciliano Ramos, no Vidas Secas, em algumas passagens, fica muito nítido, porque o uso da experiência dos impressionistas, porque ele quer focalizar no Vidas Secas, ele quer focalizar o mundo, a imaginação, o mundo mental, de pessoas que ele supõe. É um exercício que ele está fazendo. Então, tem um momento maravilhoso, por exemplo, do trecho que ele dedica a senhora Vitória e ao seu mundo, em que ela está esquentando a água, ela vai beber a água, ela diz água salobra. E aí, aquela sensação a faz olhar para as coisas. O Graciliano registra o olhar da senhora Vitória para objetos e mostra como funciona aquele mundo mental limitado pela imediaticidade das coisas. E Raul Pompeia, que falam tanto... Por que são escritores de momentos diferentes, de épocas diferentes, movimentos diferentes, estilos totalmente diferentes? Isso é muito bom você ter relevado, para se perder essa noção estreita de estilo de época. Na verdade, a partir de uma eclosão de movimentos de vanguarda, de movimentos de modernização na cultura, na literatura, as experiências foram variadas e com funções variadas. Então, Raul Pompeia, por exemplo, ele se utiliza de um recurso que é muito semelhante até ao da pintura impressionista, para mostrar o primeiro contato do menino com o universo do Ateneu. Então, muito apropriado que ele use um recurso impressionista. E eu pensei aqui em ler um pedacinho dessa impressão, não tem outro nome a ser usado, que ele teve, né? Daquele espaço colorido de uma festa de apresentação do Ateneu. No dia da festa da educação física, como rezava o programa, programa de arromba, porque o secretário do diretor tinha o talento dos programas. Não percebi a sensação de ermo tão acentuada em sítios montanhosos que havia de notar depois. Então, está confrontando duas sensações. Uma que ele foi ter depois de que ali era um lugar de abandono, de solidão. As galas do momento faziam sorrir a paisagem. O arvoredo do imenso jardim, entretecido a cores por mil bandeiras, brilhava o sol vivo com o esplendor de estranha alegria. Os vistosos panos, em meio da ramagem, fingiam flores colossais numa caricatura extravagante de primavera. Os galhos frutificavam em lanternas venezianas, pomos de papel enormes de uma uberdade carnavalesca. Eu ia carregado no impulso da multidão. Meu pai prendia-me solidamente o pulso que me não extraviasse. É quase como se o pai prendesse para que ele não embarcasse naquela sensorialidade daquela festa. Está aí. Encerramos o programa com um belo exemplo do impressionismo na literatura. Vitor Hugo Adler Pereira, muito obrigada pela entrevista. E o programa Cidade de Leitores termina aqui. Um grande abraço para você e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto